Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, obrigado por sua companhia no nosso Líder S.A. de hoje. Fiquem conosco que nos próximos 30 minutos queremos conversar com você sobre liderança, inovação, tecnologia, equidade e muitos outros assuntos para o seu sucesso. Hoje eu converso com a Paula Pascoal, que é a diretora sênior do Paypal Brasil. O Paypal é uma empresa dos Estados Unidos especializada em pagamentos online. Classeada em São José, na Califórnia, tem mais de 350 milhões de contas ativas no mundo, sendo 10 milhões de usuários ativos na América Latina e mais 4 milhões do Brasil, em um movimento de grande expansão na nossa região. Em um só ano, o Paypal realiza mais de 12 bilhões de transações e intermedia, em volume total de pagamentos, mais de 700 bilhões de dólares. Atuando em mais de 200 mercados, é líder em cross-borders, com perto de um quarto das transações do Paypal ocorrendo entre fronteiras. A Paula está no Paypal desde o início das operações na companhia no país e, desde julho de 2017, é a diretora sênior do Paypal Brasil, estando à frente da estratégia da empresa no maior mercado da América Latina. Ela é a responsável pela expansão dos negócios locais e estratégia de parcerias. Paula, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer e alegria são todos nós. Bom, Paula, eu quero começar essa entrevista de uma forma um pouco diferente. Eu dei uma olhada no teu LinkedIn e vi uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, o smartphone está se tornando o controle remoto do mundo e, no decorrer dos próximos três anos, vamos assistir à revolução digital maior que testemunhamos na última década. Conta pra gente como veio essa inspiração dessa frase tão bacana e o que isso significa para uma pessoa que está à frente, e tem como a principal executiva do Brasil de uma empresa tão importante. Eu adoro essa frase e eu vou te falar que algumas vezes ela até me assusta, porque quanto mais a gente tenta brincar com a futurologia, mais a gente enxerga que tem muita mudança pela frente e, sem dúvida, o celular é um dos principais fatores para que a gente possa democratizar os serviços financeiros. Então, atualmente, a tecnologia já permite a qualquer pessoa que tem um smartphone acesso aos serviços financeiros. Então, basta um celular, conexão segura à internet, alguns aplicativos instalados, como, por exemplo, a carteira digital do PayPal, que esse contribuinte tem na palma da mão uma ferramenta poderosa para comprar, vender, pagar suas contas, fazer investimentos. Então, sem dúvida, é uma revolução em movimento, uma revolução que não vai parar. Essas tecnologias móveis são muito mais rápidas de se desenvolver e têm uma capacidade de capilarização gigantesca. Então, empresas como o PayPal, por exemplo, têm tudo para se tornarem, dentro de pouco tempo, o que a gente chama de mobile only. São produtos e serviços 100% voltados ao celular. E os últimos produtos lançados pelo PayPal são realmente a prova de que o celular passa a ser o controle remoto da nossa vida. Então, para o brasileiro, é mais fácil ainda. A gente tem acesso a algumas pesquisas que mostram o nosso hábito de permanecer horas e horas no telefone. Então, qualquer tecnologia nesse sentido, eu vejo com ótimos olhos. E é realmente um caminho sem volta e teremos cada vez mais o telefone na palma da nossa mão. Explica para a gente, eu falei aqui na abertura um pouco dos números, um pouco da abrangência, do tamanho que é o PayPal, mas conta para a gente exatamente como funciona o PayPal e quais são os mecanismos que existem por trás dessa tecnologia. Bom, o PayPal é uma carteira digital, um meio de pagamento online disponível em mais de 200 países. Nasceu há aproximadamente 20 anos, se tornou uma empresa independente em junho de 2015. No Brasil, desde 2010, então já faz parte da vida dos brasileiros que compram online, com um grande diferencial que, para quem compra, ao usar sua conta PayPal, você consegue fazer pagamentos ou compras sem a necessidade de digitar a cada transação, todos os seus dados, os 16 dígitos, o cartão de crédito, o CVV, data de validade, CPF, nome do meio da mãe, não, você coloca o e-mail e a senha PayPal, ao usar o mesmo computador ou o mesmo device, telefone, nem isso precisa, que através do nosso OneTouch a gente reconhece com toda a segurança e garante, além de toda essa facilidade, que você vai sempre receber o que você comprou. Então, ah, eu comprei um produto num site que eu não conheço, que fique em outra cidade ou outro estado, ou mesmo trouxe um produto, fiz uma compra online da China, esse produto não chegou, quem te protege através do nosso programa de proteção ao comprador é o PayPal. Você tem até 180 dias para receber o seu dinheiro de volta se você comprou algo que você não recebeu ou que recebeu diferente do comprado. Além disso, você tem a garantia que o seu dado de cartão de crédito está com o PayPal. Eu não passo para todos os varejistas, às vezes lojas, talvez não tenha toda a tecnologia e segurança por trás. A gente precisa ter a tranquilidade que todas aquelas informações financeiras estão seguras e o PayPal vai falar a sua transação foi aprovada ou foi negada, sem precisar dividir todos os dados. O mesmo vale para o vendedor. O vendedor precisa ter a confiança de que eu vou fazer uma boa gestão de risco. Então, além de todo o processo durante a transação, focado numa melhor taxa de conversão, um processo mais tranquilo, com o menor número de passos possíveis, eu preciso garantir a segurança dessa transação. A camada de segurança é algo que como carteira digital faz toda a diferença. Bom, você usou essa expressão carteira digital, que eu achei muito interessante, né? Então, significa, talvez, que a nossa relação com o dinheiro vai mudar? Na verdade, ela já vem mudando, né, Paula? Mas isso é uma tendência que se acentui, essa mudança na relação com o dinheiro? Sem dúvida. A gente vem passando por essa transformação e o Covid, uma situação de pandemia, veio para acelerar ainda mais. A gente sai da Covid mais próximo como sociedade e mais digitalizados como consumidores. E esse caminho para a digitalização da economia com certeza será encurtado. A gente não volta ao que era antes. A gente não vai mais usar tanto dinheiro. Seja pela facilidade de quem nunca tinha comprado online e experimentou, pelas questões higiênicas. Então, se eu puder não encostar mais em dinheiro, eu vou evitar. E também pela chegada de novas tecnologias, como, por exemplo, a gente tem visto no Brasil os QR Codes se tornando cada vez mais presentes, inclusive em lojas físicas. Então, quanto mais pudermos digitalizar a economia, mais inclusivos seremos. E a gente precisa ter certeza de que isso acontecerá, porque os pagamentos digitais são muito mais eficientes, eles custam muito menos e representam mais dinheiro na mão daqueles que mais precisam. É, o QR Code a gente vê hoje em praticamente todos os programas da própria televisão, que é um meio de comunicação tradicional ainda, a gente vê em diversos programas. Tem um outro ponto que eu queria que você explicasse um pouco para mim como é a dinâmica. Porque você até falou assim, eu posso fazer um pagamento na China. Quer dizer, então significa que eu também estou internacionalizando os pagamentos de uma forma muito mais dinâmica e ainda assim com segurança. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente acaba convergindo, tendo acesso a todos os países do mundo. E, de novo, nos dois lados. Eu, como brasileira, podendo comprar nos Estados Unidos, na China, na Europa, em mais de 200 países. Mas também, o que a gente tem visto cada vez mais, são vendedores brasileiros acessando consumidores de diferentes lugares do mundo. seja vendendo a sua roupa, o seu sapato, ou ainda conteúdo digital. Prestando serviços de tradução, desenvolvimento de gaming, entre outras coisas. É um mundo cada vez mais conectado. Paula, eu quero mudar um pouquinho agora e falar com a Paula gestora. Eu sei que você tem sempre, nos seus posts e na sua comunicação, falado muito sobre equidade de gênero e de raça também. Como uma líder, uma mulher líder, a gente sabe que, nos cargos principais de executivos, nós temos baixas taxas de mulheres. Ainda aqui no Líder SA, eu tenho um desafio de tentar manter meio a meio. Não é fácil, porque a gente entrevista, normalmente, o principal executivo da companhia. Como que você enxerga os movimentos que estão acontecendo dentro do universo corporativo, em relação à equidade? Bom, vi que você fez uma boa lição de casa. Esse é um assunto que eu falo bastante. É, sem dúvida, o que eu gostaria de deixar de legado da minha marca como líder. Hoje, no Paypal, equidade de gênero e diversidade são questões muito sérias. Desde 2016, a empresa paga os mesmos salários para homens e mulheres que ocupem a mesma função. e a gente tem uma série de ações internas para garantir a ascensão de mulheres e minorias a postos de liderança. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade. Nem no Brasil, nem no mundo. A gente tem, eu costumo usar alguns exemplos. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem mais CEOs de grandes empresas com o nome John do que todas as mulheres somadas. Ainda tem uma diferença muito grande. No Brasil, 53% da população é composta por mulheres e 54% por negros e pardos. Enquanto a gente não tiver esse quadro dentro da nossa empresa, eu costumo dizer que eu não vou sossegar. Então, a gente precisa, sim, não é sorte, não acontece naturalmente, precisa fazer parte da agenda dos líderes, precisa fazer parte de todos os funcionários essa consciência de que times mais diversos que representem a nossa sociedade são, sem dúvida, times muito mais eficientes, times muito mais completos. Então, eu costumo falar que mesmo se você não fizer isso porque é a coisa certa, faz porque vai te dar maior retorno, faz porque a receita das empresas crescem naturalmente com esse quadro. Então, sem dúvida, é um ponto que eu luto bastante, não só pela equidade de gênero, mas também pela equidade racial, pelas oportunidades geradas às pessoas com deficiências, às pessoas muitas vezes julgadas pelas suas características pessoais. Então, independente da sua idade, da sua formação, da sua religião, que tenham chances de construírem as suas carreiras nos segmentos que quiserem. não existe mais isso de isso não é indústria para mulher ou tecnologia para homem ou finanças. Mulher tem que ser de áreas tem que ser de humanas. Não, não tem mais isso. Tanto homens quanto mulheres, a gente precisa lutar para que possam ser o que quiserem. É muito interessante o que você colocou. Eu já tive a alegria de ter aqui no programa a Luísa Trajano, a Tânia Concentino da Microsoft, a Mônica Herreiro, a Sandra Guerra, a Juliana Azevedo. E isso tem realmente fomentado esse desejo de a gente trazer para a pauta essa questão da equidade. Porque precisa se falar sobre isso, né, Paula? Não adianta estar num quadro e dizer nós vamos fazer. Achei interessante você colocou que o PayPal realmente, você aí no comando da companhia, tem feito, tem tomado, de fato, gestos, publicamente, inclusive, para que esse assunto venha à tona. E eu sei que nós temos muitas telespectadoras no nosso programa e muitas empreendedoras, pequenas empreendedoras. Então, eu quero saber da Paula Pascoal quais são as dicas de empreendedorismo, de liderança feminina que você poderia dar a elas. Eu sempre tento dizer a todas as mulheres que eu tenho oportunidade de trabalhar ou de conviver que a gente precisa ser mais vocal. Muitas vezes nós somos impactadas pela síndrome do impostor, de achar que eu não sou boa o suficiente, de que eu não estou preparada o suficiente, de que eu não posso me colocar. Então, uma dica que eu sempre reforço é confie em você e seja vocal, fale, traga a sua ideia, se coloque, lute pelo seu espaço. E essa luta, sem dúvida, ela só é possível quando a gente tem exemplos. Você trouxe nomes, Ricardo, de mulheres que são grandes inspirações. e a gente só sonha com, a gente só acredita nos nossos sonhos quando a gente consegue enxergá-los. Então, ter mulheres hoje tão fortes quanto a Luiz Helena ou quanto a Tânia, a Mônica, a Ju, essas mulheres são grandes inspirações, não só para as empreendedoras, mas para toda uma geração. Elas mostram que as mulheres devem, sim, lutar, se colocar, serem vocais para chegarem onde a gente quiser porque o céu é o limite. Você usou uma terminologia que achei muito interessante, serem vocais, porque realmente, Paulo, às vezes eu ouço isso de algumas mulheres líderes com quem eu convivo até na empresa e tem sempre um fantasminha lá parece que dizendo que não deve protagonizar. Isso que precisa definitivamente desaparecer porque, como elas, e eu citei assim como você que também é uma inspiração para todos nós, quanto mais voz tiverem, melhor vai ser e eu sei que vocês agregam muito resultado para as companhias e para a sociedade como um todo. Paula, eu quero que você fale um pouco, é um assunto até um pouco batido, mas a dinâmica do Covid está tão intensa ainda que eu queria que você contasse um pouco na sua gestão os desafios que você vem passando para enfrentar uma dificuldade nunca vista na história da humanidade até. Costumo falar que se fosse um cineasta escrevendo um filme ele não teria sido tão criativo e imaginado uma situação tão extrema quanto a que a gente viveu no ano de 2020 e ainda vivemos em 2021. Para nós, o home office, o trabalho remoto sempre foi parte da nossa realidade, então foi mais fácil essa adaptação exceto pelos times de atendimento dos quais desde março a gente está 100% remoto e ali demandou sim muito mais adaptação, inovação para que a gente conseguisse manter o atendimento disponível para todos os clientes através dos canais que eles estavam acostumados, mas acho que o grande desafio é como é que a gente se mantém próximo estando fisicamente longe. então o que eu como líder faço? Tento tomar muito cuidado com o horário, garantir que a gente tem limite porque são 12 horas trabalhando, não para para o almoço, não consegue manter a sua rotina pessoal e tento estar o mais próxima possível. Reuniões mais rápidas, terminando para que as pessoas tenham alguma pausa, mas com muita disponibilidade, aquele contato rápido, só um checkpoint, está tudo bem, como eu ajudo, como a gente se aproxima para manter os nossos valores e a nossa cultura sempre muito viva. Tem uma outra frase, a sua fiz a lição de casa mesmo, como você falou, que você diz o seguinte, as pessoas devem estar no comando das suas aspirações. Quando as relações sociais entre as pessoas mudam, necessariamente mudam, porque o contato é menor, como fazer isso, Paula? é uma frase muito forte, muito impactante, mas eu acredito que se torna um pouco mais difícil, a gente ter essa automotivação. Como manter isso funcionando de forma minimamente similar como era antes? Bom, o distanciamento social ele deixa tudo um pouquinho mais desafiador, um pouco mais difícil. Para mim, a única maneira da gente ter isso é uma comunicação fluindo. Então, a gente investe muito no PayPal, nos grupos de afinidade, onde as pessoas se sintam à vontade para discutir temas relacionados à carreira, temas relacionados à equidade de gênero, entre outros. Eu criei novos fóruns recentemente, nos últimos meses, para justamente falar de assuntos talvez que não façam parte diretamente do nosso dia a dia, mas no tipo de conversa que nos ajuda a tomar decisão, a criar uma melhor relação de confiança, de empatia. E, além desses grupos, um outro ponto que pode ser crucial nesse momento é ter mentores. E aqui a gente faz a mentoria não somente de diretores com analistas, com pessoas que estão iniciando a carreira, mas também a mentoria reversa é muito rica. O que eu tenho para aprender com novas gerações? O que eu tenho para aprender com outras áreas? Então, se eu puder dar uma dica para todo mundo, independente do seu gênero, da sua raça, da sua condição, tenha mentores ao longo da sua carreira, dentro e fora da sua empresa, porque isso ajuda muito num momento tão desafiador quanto o que a gente vive hoje. E o mentor, para você que está nos assistindo, pode ser um exemplo que você tem de um colega, um par, uma pessoa que você admira aí no seu bairro, um empresário que você acredita que está tendo sucesso que pode te ajudar no teu negócio. São essas relações, Paula, que existem também nas grandes empresas. É uma relação, achei muito interessante que você falou, essa mentoria reversa. Então, quer dizer, trazer a experiência da juventude. A gente vê isso acontecendo também hoje, grandes empresas investindo em startups, quer dizer, é havendo uma troca talvez mais horizontal das coisas. Hoje a gente vive um mundo, e a gente falou no início do controle remoto, do celular, onde a inovação acontece de forma muito rápida. O tempo, a gente, como empresa, como profissional, como pessoas, a gente vem nos reinventando. Então, nada melhor do que aprender com pessoas diferentes, de diferentes formações, de diferente idade. E você falou do relacionamento, sem dúvida, a chave para o sucesso hoje de uma carreira é a sua rede de networks, como é que você se relaciona com as pessoas, como você faz a troca com elas, como você aprende com os outros. Então, se eu puder dar uma dica para vocês que estão assistindo, é invista nos seus relacionamentos, invista nas pessoas ao seu redor, invista nas pessoas da sua escola, da sua faculdade, da sua empresa, do seu bairro. Nós temos muito a aprender uns com os outros. Você tocou no ponto da inovação? Bom, naturalmente que o Paypal precisa ser inovador até por ser uma empresa de tecnologia. Por outro lado, é um dos precursores nesse segmento, e com o passar do tempo, naturalmente, que começam a surgir concorrentes, e concorrentes mais fortes, mais recentemente. Como vocês vêm trabalhando a questão da inovação na empresa? Como você vem conduzindo isso na companhia, Paula? Eu contei para vocês há pouco tempo que o Paypal se tornou uma empresa independente em 2015, fazia parte do grupo eBay em 2015, se tornou uma empresa única, onde a gente escolheu quais seriam os nossos valores que definiriam as nossas ações no nosso dia a dia, as decisões estratégicas, e são quatro valores. Um é o bem-estar, o segundo é a colaboração, como os times ajudam, colaboram entre si, a inclusão, e aí voltando ao tema da diversidade, hoje a diversidade ela é um fato, no Brasil, no mundo, a inclusão é uma escolha, e o Paypal escolheu ser uma empresa inclusiva, escolheu ter políticas que incluam as pessoas independente das suas características. E quarto e último valor, não menos importante, é a inovação. E a gente acredita que a inovação é uma responsabilidade de todos. Eu não tenho um diretor de inovação no Brasil, ou um diretor de inovação na nossa sede, todas as pessoas devem inovar no seu dia a dia. Um vendedor deve inovar no seu processo de vendas, no seu processo de prospecção, a área, os nossos advogados devem inovar na maneira como a gente escreve um contrato, a área de produtos sem dúvida precisa inovar, e além desse espírito inovador presente no nosso DNA, presente no dia a dia de todo mundo, tem um outro ponto que eu acho que é válido ressaltar e que sem dúvida faz parte da receita da maioria das empresas que hoje são consideradas inovadoras, que é o apetite ao erro. Entender que para inovar muitas vezes a gente precisa experimentar, tem que ter a sabedoria de que errou o que a gente aprendeu e como a gente reage rapidamente. Então, esse tipo de incentivo faz muita diferença à inovação como consequência. Paula, infelizmente está acabando o nosso tempo, o papo está muito agradável, mas eu tenho uma pergunta que eu faço a todos os convidados e convidadas pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras, e eu gostaria de fazer a você. Para Paula Pascoal, qual é o Brasil que dá certo? Bom, o Brasil que dá certo é um Brasil onde todos tenham oportunidades iguais e principalmente que a educação não seja um privilégio para poucos. eu acho que essa é a única maneira de termos um país com uma menor disparidade social, que todos possam sonhar com as suas carreiras e com o sucesso profissional e pessoal. Paula Pascoal, uma alegria, é um privilégio ter você aqui conosco no Líder SA e no SBT. As portas estão sempre abertas a você e ao Pai Paul. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigada a vocês. Foi um privilégio estar hoje aqui no Líder SA. Contem sempre comigo. E juntos a gente construiu esse Brasil que dá certo. Eu quero agradecer você que esteve aí conosco durante mais um Líder SA. Espero vocês no próximo programa. Até lá! Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Recrutamento mais humano e inteligente Acesse niara.online e saiba mais OEB É OEB OEB